Ouro Fino Saúde Animal, uma empresa 100% brasileira e com o apoio da Ouro Fino começa agora mais um Fala Carlão. Este programa Fala Carlão é especial Expo Inter 2019 e é especial também o tema, a agricultura familiar. A gente vai conhecer esse pavilhão que é uma atração aqui da Expo Inter. Conheça tudo agora aqui no programa Fala Carlão. Está começando o Fala Carlão. Nós estamos participando com a música gaúcha, fazendo uma parte da nossa cultura. Uma só agricultura alimentando o Brasil e o mundo. Foi liberado o SUSAF para nós. A gente está conseguindo vender dentro do Estado, em todas as regiões. Trouxe produtores de Minas Gerais, da agroindústria mineira, para expor seus produtos, para os gaúchos conhecerem os produtos de Minas Gerais. Cerveja, cachaça, de salinas. Também queijo, café, farinha de mandioca temperada. Isso não podia faltar, né? Claro que não. Minas Gerais está bem representado aqui. Então nós temos aqui produtores de sul a norte, quer dizer, o contrário, né? De norte a sul de Minas Gerais, leste, Triângulo Mineiro. Está bem representado aqui no estande. Olha, além de bem representado, está com uma embaixadora, como a Camila Água, está no céu. E agora esse Falacarlão vai bombar, né? Você vai compartilhar esse Falacarlão lá no Camila Água? Claro, não pode faltar. Tem que compartilhar. Maravilha, hein? Estamos feitos, hein? Nossa Senhora. Sabia que nós estamos com um canal novo no YouTube? Vai. É, um canal novo. Então tem que compartilhar para falar o quê? Curte aí, ative as notificações, ative o sininho, o bolangudango lá. Inscreva-se no canal. Fala, Carlão. Agora, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso disso, entendeu? É isso aí. Camila, que show te encontrar aqui, viu? Muito bom. Escuta, nós vamos mandar ali? Simbora. Simbora? Poder mandar? Você vai ficar aí? Olha aqui. Cachacinha. Nossa, eu chego aí já, já. Pode virar, pode virar o litrão aqui. Nossa, cachaça mineira, hein, gente? Olha isso. Terra de ouro. Isso aqui vem lá de Salinas. Salinas é considerada a capital brasileira da cachaça. Gente do céu, beleza. É boa mesmo? É boa, vamos provar. Vamos aí. Fazer o quê? Gente do céu. Hum... Um show de bola. Vamos entrar aqui, vamos... Vamos lá. O que que... Geléia artesanal. Cerveja de coquinho azedo. Olha, cerveja de coquinho azedo. O Butiá, aqui no Rio Grande do Sul. Ah, esse é o Butiá. Ah, muito bem. Agora nós vamos invadir Minas Gerais aqui. Nossa, esse negócio. Estamos invadindo Minas Gerais aqui com a Camila Agro. O que que vocês têm aí, jovem? Chope de coquinho azedo do Butiá, cerveja, geléia, óleo de buriti, açúcar mascavo, rapadorinha e farinha. E tá vendendo bem aqui, ó? Demais, demais, demais. A gauchada compra coisa mineira. Comprando e gostando muito. É isso aí, gente. Você tá vendo? Os gaúchos gostam de uma boa culinária mineira e uma boa cachaça mineira. Vamos andar aqui, vamos mais pra cá. O que que tem aqui? Me fala. Todos os produtos abados de jabuticaba. Que lá a gente vem de Sabará, que é a terra da jabuticaba. Ah, não diga. E jabuticaba dá o ano inteiro? Quantos? Uma a duas vezes por ano. É isso aí. Sabará, 30 quilômetros de Belo Horizonte. Vamos pra cá aqui, vamos andar um pouquinho. Tem café aqui, viu? Tem café. Cadê o café? Parece até um Starbucks mineiro aqui, ó. Olha o Starbucks mineiro aqui, ó. Gente, eu adoro café. O cafezinho aqui tá excelente. A bananinha, 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 bananinha. Com certeza, o melhor bananinha do Brasil. Não tem concorrente que chega perto dessa bananinha. Isso aí, gente. Eita, Minas Gerais, hein? Lotado aqui o estande de Minas Gerais. Espetáculo. Olha aqui, farinha de mandioca caipira. Isso aqui é biju, né? Olha que beleza. E aqui o que que tem? O queijinho de Minas. Vamos atrapalhar um pouquinho o pessoal que tá aqui. Tá bom esse queijo ou não? Ele é sempre bom. Sempre bom. É o número um. Número um de Minas? Com certeza. Maravilha. O que que a senhora achou, hein? Maravilhoso. Muito bom. O senhor experimentou? Espetacular. Muito bom. E o senhor é gaúcho? Porto Alegrense. Porto Alegrense que gosta de queijinho mineiro, gente. Deixa eu experimentar esse queijinho mineiro pra ver se é bom mesmo. Eu vou comer queijinho mineiro com bananinha. Será que vai bem, não? Acho que vai. Olha só, gente. Cadê a geleia de jabuticaba? Ah, não, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Aqui tem a bananinha, um queijinho e uma geleinha de jabuticaba que eu vou comer aqui agora. Hum, gente, pensa num negócio bom. Pensa num negócio bom. E agora nós vamos concluir isso com um cafezinho. Ah, show de bola, gente. O treca não na Expo Inter. Olha, a gente encontra cada coisa legal aqui nessa feira da agricultura familiar. Olha só isso aqui, por exemplo, essa caixa, esse presente maravilhoso aqui da cachaçaria Weber House. Weber House, que quer dizer casa da família Weber. Eles, desde 1948, se dedicam a produzir cachaça de alta qualidade, de alto nível. Essa aqui, por exemplo, é uma garrafa que tem uma decoração aqui, até folheada a ouro. Essa é uma cachaça envelhecida de 12 anos. Ela passa seis anos em Carvalho Francês, seis anos em Bálsamo. Vieram 26 especialistas em destilados do país inteiro. Em 2013, o evento foi feito lá na empresa mesmo, onde vieram até a empresa, escolheram das melhores barricas e foi feito um blend, um lote único de duas mil garrafas delas, todas elas numeradas. E o valor delas é conforme a numeração. A de número 1999 foi vendida a R$ 701,00. Em 1998, R$ 702. Em 1997, R$ 703,00 e assim por diante. Conforme vai baixando o número, vai acrescentando R$ 1,00. A de número 2 mil fica conosco e de número 1 vai a leilão, quando todas elas foram vendidas. Uma delas também nós doamos para uma instituição de caridade aqui do Brasil, onde eles leiloaram ela nos Estados Unidos e ela chegou a R$ 5 mil, deu R$ 20 mil para a instituição. É uma das melhores cachaças que nós temos, né? Nós temos degustação de todos os nossos produtos, exceto a de 12 anos, né? Que essa só tem... só quem compra ela tem esse prazer de degustar, né? O pessoal vem aqui e degusta todas elas? Todas elas. Temos degustação de todas elas. Temos cachaças, licores, gin, rum. Então, são vários destilados onde as pessoas podem degustar todos que quiserem. Nós produzimos o salame, tipo colonial, o bacon, a copa e agora acabamos de lançar na Expo Inter a mortadela de carne suína. É a primeira agroindústria que está expondo aqui na Expo Inter que tem esse tipo de produto. É um produto diferenciado pela qualidade que tem. E deixa eu te falar, você também, você compra a carne suína de outros fornecedores ou vocês também produzem o suíno lá? Como é que é? Alguma coisa a gente produz e o que falta para complementar a produção dos embutidos, a gente compra a carcaça, o pernil, coisas assim. Quer dizer que o negócio está indo bem, né? Com certeza. Quantos anos? Eu faz dez anos que estou nessa função e acabamos sendo privilegiados com o SUSAF agora em junho desse ano. Nós tínhamos a inspeção municipal e ficava limitado para vender dentro do município. Como foi liberado o SUSAF para nós, a gente está conseguindo vender dentro do estado em todas as regiões. E aí a produção praticamente dobrou. Pode experimentar, dá um pedacinho daquela copa lá para eu ver se é boa. Quanto tempo demora para fazer essa copa? A copa, ela leva em torno de 40 dias para ficar curadinha assim. É a copa light, que é feita só do lombo. E nós temos a copa do pescoço, que ela é um pouquinho mais gordinha. Tem bastante clientes que preferem aquela. Hum, muito boa, viu? Uma beleza. Os produtos orgânicos aqui desse pessoal, desse hall de produtores, é tudo certificado, né? Exatamente, certificado produto orgânico. Certificado pelo IBD e pela COCEARGS. Olha só, IBD, Instituto Biodinâmico, os caras fazem um trabalho muito bom, né? Exatamente. A gente conta com esse respaldo que o IBD tem a nível nacional e internacional para estar dando essa segurança para o consumidor que o nosso produto é produzido sem nenhum tipo de veneno, sem nenhum tipo de agrotóxico. A produção orgânica é um desafio. A gente produz principalmente na região da campanha, então a gente conta com a natureza, as adversidades, né? Mas a gente vem conseguindo, ao longo desses 22 anos que a Bionatur tem, a cooperativa com sede em Canjota, a gente vem dando essa batalha na produção. Eu tive esse ano fazendo uma formação lá dentro do IBD. E o que você achou? Não, é muito interessante, a gente se sente com segurança, o pessoal bem formado e foi uma formação muito grande com pessoas de todo o Brasil e contando com essa referência que o IBD tem a nível nacional, né? E esse respaldo. O bambu nos dá essa oportunidade, é a única planta que você pode pegar e fazer a casa de bambu, né? Fazer todos os móveis de bambu, faz a mesa, pode fazer as talheres, pratos e ainda por sobre a mesa o broto de bambu se alimentar dele. Isso só o bambu nos oferece. E muito mais, além da mente humana, ainda descobriu que o bambu ainda pode nos dar, né? Inclusive, eu já tive a oportunidade de ver esse trabalho de bambu no lugar do ferro. Até já fiz também, né? Cercas de arame, o bambu utilizando no meio, no lugar do ferro. E sem dúvida nenhuma, ele é muito resistente. E já trabalhei, tenho trabalhos lá, né? A cobertura completa do meu local de trabalho é 100% bambu. E não entra água, né? Não entra água. Já tem quase 20 anos, né? Tá lá pra todos verem. Tapado com essa telha até de barro, uma telha pesada, né? Mas é... Então, acho que só o bambu nos oferece tudo isso aí. Maravilha! E muito mais podemos fazer. Pois é, muito mais como, por exemplo, essa cuia aqui. Pra que serve essa cuia? Essa aqui é a tradicional cuia pra tomar do tererê. Ah, é? O tererê é originário do Paraguai. Mas aqui no nosso sul do Brasil, também no Mato Grosso, que também se toma muito. Canudo também é feito de bambu, né? É, exatamente. Essa aqui é a bomba, né? Como é que? A bomba, a bomba Takao Api, né? Ela tem apenas 11 furos, né? E funciona tanto para o chimarrão, quanto para o tererê. Hoje se usa muito para o tererê. Mas há 28 anos atrás, quando eu comecei a fazer dela, se usava quase só para o chimarrão. E olha, tem de tudo. Tem lustre, tem biombo de bambu. Enfim, tudo de bambu tem nessa loja. Show de bola, viu? Olha aqui com a Camila Agro, com esse cafezinho típico de Minas Gerais. A gente vai encerrando esse bloco e chamando os comerciais. A gente volta já, já. O conceito de minifúndio é uma propriedade pequena, mas altamente produtiva. E o município de Canguçu é o rei dos minifúndios. E a gente, olha só que conversa boa a gente teve lá com a Jéssica e com o Diego. A gente compra o pelego ou em tamanho cru, no caso, carneado. A gente faz o tratamento dele. Isso aqui é lavado, nada de químico. É sabão e põe amaciante e água somente. Alguns a gente forra para ficar mais bonito para o pessoal botar dentro de casa, né? Meu avô compra e vende isso aqui há mais de 40 anos. Olha só, e você também, sua família ou você veio junto pelo casamento? Eu agreguei, há sete anos eu agreguei. A gente começou a namorar e ele morava para fora, eu morava na cidade. Eu fui para fora morar com ele e aí comecei a ajudar e foi virando. E aí acabamos trabalhando junto. Gasta junto, ganha junto. Lá em casa é assim que funciona. Se ganha junto e se gasta junto. Maravilha, parabéns para vocês. E esse Fala Carlão, ó, está quentinho aqui, gente. Pelego é a coisa mais linda do mundo. Abre o pelego aí. Pera aí. Põe o pelego aqui, ó. Aê! O que é esse caminho? É uma reunião de 14 propriedades, é isso? Me explica aí. Isso, são 14 propriedades que integram o turismo rural de Grijinha. E é um trabalho que está já acontecendo há vários anos. E agora se integraram novas propriedades. Estamos recebendo uma capacitação, que é com verba até da Secretaria do Estado. E estamos concluindo a capacitação. E agora iniciamos já a formação da Associação dos Caminhos do Rural Saudável de Grijinha. É uma atração mesmo. É uma atração, é uma atração. E é um contato com a natureza, né? E eu acho que as pessoas das cidades estão procurando isso, né? Porque precisa para desestressar. Lá na propriedade da senhora, o que a senhora oferece lá? Caminhadas, meditação, contato com a natureza, ofereço reiki, que eu sou reiki terapeuta, ofereço café, almoço por encomenda. Olha só, Caminhos do Rural Saudável de Grijinha, aqui no Fala Carlão, gente. Vocês não podem perder isso e tem que ir lá conhecer. Eu vou, viu? Tô esperando vocês. Tô convidado, não? Com certeza. Vão ser muito bem-vindos. No Rio Grande do Sul, a gente tem hoje mais de 300 pontos cadastrados num hot site específico só para o turismo rural, que divulga as propriedades, os pontos, as rotas, os roteiros e oferta para o turista a possibilidade de ele se informar ali, contato direto com quem recebe. E aí nós temos aquele trabalho que é o turismo rural na agricultura familiar, que é o foco do trabalho da Emater, a instituição onde eu trabalho, né? Então o turismo é um complemento de renda para as famílias que vêm da agricultura. O turismo rural no Brasil, ele é bem recente, ele começou por volta dos anos 80, em Santa Catarina, e ainda carece um pouco mais de atenção e organização no país. E esse pessoal aqui com esse acordeon, é isso que chamam? O que que eles estão aí? Eles estão aqui para divulgar qual cidade? Todos os dias nós temos aqui no pavilhão da agricultura familiar dois municípios diferentes. Hoje tem igrejinha com caminhos do Rural Saudável e Mampituba. E daí trouxemos dois artistas de Mampituba para representar o município. E nós estamos participando aí com a música gaúcha, fazendo uma parte da nossa cultura. O senhor toca há quanto tempo? Ah, deu de 13, 14 anos eu toco acordeon. É? Inclusive a gente também faz as animações na nossa região lá, terceira idade, festa, casamento, vários inventos a gente faz lá, né? Que é presente o pessoal. E isso passa de geração para geração, porque o filho está aí já, né? O filho toca, mas tem outro em casa que toca também, tem um que mora em Caxias, toca também, mas é guitarrista no caso. Então nós temos uma banda só familiares, entendeu? Olha só que beleza. Wilson Júnior, quanto tempo você toca aí? A gente também está desde os 13 anos, hoje com 25 anos aí, seguindo, né? Essa história aí que o pai passou para a gente, a pedido da minha falecida avó, né? Que era a mãe do pai que pedia que esse negrinho tocasse gaita quando era pequeno. Eu gosto muito da frase que foi utilizada no Plano Safra esse ano, que é uma só agricultura alimentando o Brasil e o mundo. E é isso que a gente está mostrando aqui nesse pavilhão, que a agricultura familiar, ela é uma base muito forte e sólida dentro da agricultura brasileira. E essa grande demonstração que está sendo aqui na Expo Inter, está consolidando essa nossa ideia. De forma direta, nós temos 326 empreendimentos. Agricultores muito mais, porque são famílias, né? E algumas são cooperativas, então esse número é bem maior quando se pensa em agricultor individual. Esses 326 empreendimentos nos traz a maior edição da história da Expo Inter em número de empreendimentos aqui dentro do pavilhão. A gente, no ano anterior, eram 285. Nós ampliamos esse ano para dar mais oportunidade para mais famílias estarem vindo trazer os seus produtos, fazendo as suas vendas e também divulgando para todo o Brasil que está visitando aqui o parque. A gente encontra de tudo aqui na feira, né? Você tem semente, você tem gente que faz salame artesanal, gente que faz artefatos de bambu, é bem variado, né? Tem, tem tudo. São todos os agricultores familiares, né? Então a gente tem uma linha que é de artesanato, nós temos uma linha de folhas, folhagens, né? Flores. E também tem a maior parte do pavilhão, então, que são produtos das agroindústrias. Aí tu encontra o queijo, salame, o mel. Falasse que está ruim na garganta, vamos... Acho que vamos ter que comprar um mel aí, né? Para melhorar essa garganta. Pois é. Tem a cachaça colonial, tem uma gama de diversos produtos aí que os consumidores podem encontrar aqui para estar adquirindo. Maravilha. O Matheus, você é do ramo, né? Você trabalha na Emater, me conta um pouquinho da sua história aí. Sim, eu sou excepcionista da Emater aqui do Rio Grande do Sul, já há sete anos. E a convite do secretário Fernando Schwanck, estou compondo a equipe agora da Secretaria da Agricultura Familiar, trabalhando com acesso a mercados. Então a gente acompanha uma gama de feiras no Brasil, estamos acompanhando a questão do acesso ao mercado institucional, né? Tivemos evento ontem de compras institucionais do PNAE, do PAA. São algumas das atividades que a gente está auxiliando lá na secretaria e trabalhando nessa nova missão junto ao Ministério da Agricultura. Como é que é o seu nome tradicional? Kere-chu-ta-ta-ti. Ah, repete. Kere-chu-ta-ta-ti. Kere-chu-ta-ta-ti. Isso? Ah, falei direito? Sim, falo. Ah, imagina. Escuta, você mesmo é que faz essas coisas bonitas aqui? Sim, eu faço. Tem um... E tem mais tipo esse. Agora há pouco eu estava fazendo também, olhar para vender aqui. E está vendendo muito ou não? Um pouco. É? Sim. E quantos anos você tem? Dezessete. Dezessete anos? Sim. E já trabalha, já faz isso desde quando? Desde cinco anos. Desde cinco aninhos? Aprendi primeiro a fazer tipo esses e depois aprendi mais sobre as miçangas e até agora estou trabalhando e ajudando a minha família também. Muito bem. Ó, Luciana, mas é bonito isso aqui, hein? Deixa eu ver. Ó, chique e barbaridade. Quanto custa essa? Setenta. Setenta reais. Olha aí, ela vende com valor agregado, né? Obrigado, Luciana. De nada. Repete seu nome lá. E o nome da sua tribo? Aldeia Cantagalo de Ataitu. Aldeia Cantagalo e chama... E o seu nome é... Pia? Bia. Bia. E você tem Facebook ou não? Tenho, sim. Então você vai procurar lá no Facebook o Fala Carlão, que é o nome do meu programa. Ok. E vai seguir o Fala Carlão. Sim. Olha, nossa seguidora aí da tribo indígena, aqui, descendente aqui dos Guaranis, a Luciana, cujo nome em Guarani é... Querê Chuta Tati. Querê Chuta Tati. Querê Chuta Tati, ela falou aqui no Fala Carlão. Eu estou produzindo mel desde a minha infância, desde sete anos de idade, estou nas abelhas. Tenho agrointústria há 22 anos. 22 anos que eu trabalho, tenho agrointústria lá em Gramado. Hoje a gente vem trabalhando com esse tipo de pote aqui que eu vou mostrando para vocês, que é um pote assim de alta qualidade. E o mel, ele é produzido por nós mesmos, e mel de laranjeira, predominante laranjeira com o do jabão, ele é misto, predominante. Tem outro tipo de mel que eu trabalho, que é esse pote aqui, ó. Esse é um pote, um mel um pouquinho mais escuro, que é o mel silvestre, que também tem uma alta qualidade. E trabalho com mel em favo, mel em favo. Mel em favo. Isso, mel em favo. Olha só que maravilha aqui, ó. Mel em favo, produzido pela família aqui, ó. Outro tipo de mel que eu vendo, mel em favo, que dá um pedacinho de favo dentro do mel, que maravilha, olha só. Então a gente trabalha também com sagê, sagê com mel puro, sagê misturado com própolis aqui, que está incluído o própolis. Para eu que estou com a garganta ruim, qual que é o ideal? Eu acho que esse aqui seria o melhor, com própolis, isso. Com própolis. Mas esse aqui está muito bom também, todo mel tem bastante, como é que vou te explicar, tem uma alta qualidade. Desde 7 anos de idade eu mexo com abelha, mas que eu tenho agroindustria, faz na fase de 22 a 23 anos agora. A nossa agroindustria, ela depende da nossa agricultura, da prefeitura, que está apoiando nós através da agricultura, que eu consegui o registro, o selo do SIM, e eles que estão me ajudando nessa parte. Como é que fala assim? Fala Carlão em alemão. Express Carlos. É isso aí, gente. É isso aí. Express Carlos? Express Carlos. Como é que fala assim? O fala Carlão fica por aqui. Como é que faz essa frase? Carlão, tu pleibs to bei uns. Ah! E vocês entenderam? Fala Carlão, vai ficando por aqui em alemão, gente. Fala lá de novo. Carlos, pleibs to bei uns. Aê! Forte abraço! Fala Carlão, vai ficando por aqui em alemão. Fala Carlão, vai ficando por aqui em alemão. Fala Carlão, vai ficando por aqui em alemão.